Ei, é pra amarelo, o Diego disse que é pra amarelo Ah, meu, tinha mais tempo, tinha mais tempo no relógio, tinha mais tempo, tu falou que tinha mais tempo Nada a ver, meu velho, ó Dá um pau pra ele Bora, bora, meu irmão Esses caras são boi, entendeu? Não dá pra ir muito pra frente, senão eu não vou tomar um bagulho Olha ali, olha ali, olha ali, olha a cor que tá Esse é meu anão, vagabundo, esse aqui é o anão melhor do Bodo, isso aqui é um gigante, não é anão, gigante Aham, valeu, 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 valeu Obrigado por você Olha, não viu o que eu fiz? Não viu, não viu Sobrou, eu peguei a bola pra dentro da rede Hoje é noite e não tem no ar Mas por quê? Porque eu não sei Te cagou, caganeira